Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Um evento como este, pra nós da comunicação, é um verdadeiro teste. Pra saber se as pessoas estão nos lendo, estão nos ouvindo, estão nos assistindo. Seja na WebTV, na Lagoa TV, numa Rádio Tapense, no nosso site, no nosso facebook. Porque realmente a gente coloca o convite e não sabe. Porque daqui a pouco pode ter, como hoje teve milhares e milhares de pessoas. Uma estimativa aí de duas, três mil pessoas. Um público muito parecido com o carnaval. Tinha gente desde o Banco do Brasil até a Igreja Nossa Senhora do Carmo. Completamente lotada, uma imagem muito bonita que a Lagoa TV vai mostrar pra todos. Isso mostra que sim, as pessoas estão nos acompanhando. Podem gostar, podem não gostar. Podem interagir, podem compartilhar ou não. Mas o recado foi atingido. Apresentações como essa, lúdica, cultural, chamam realmente o público. E é muito bacana ver numa terça-feira à noite. Uma terça-feira à noite. Tantas famílias, jovens, presentes aqui conosco. E pra nós, né, Jeffers, que somos a comunicação, que temos o microfone como uma ferramenta de trabalho. Pegar o microfone, subir num palco, olhar pro chão e dar aquela olhadinha. É como se um jogador de futebol estivesse entrando no Maracanã e visse o Maracanã lotado, né? Você sabe que isso aí eu perguntava para os artistas ali, que já tem experiência. E assim mesmo, sempre dá um friozinho na barriga. Então é um cara já com muita estrada no jornalismo e tal. E sempre dá um olho pra essa plateia aí, a avenida lotada, dá um friozinho na barriga também, Valtero? Muito, por quê? Tá numa rádio gaúcha, numa Lagoa TV, tu tá falando com milhares de pessoas, a gente sabe. Por exemplo, a Lagoa TV tem 17 mil seguidores, pega toda a população de Itapes. Uma rádio gaúcha é 100, 120 mil numa jornada esportiva, chegando a 300 mil. Mas tu não tá vendo todo esse povo quando tá falando, tu fala da informação correta. Agora, meu amigo, quando tu pega o microfone e olha toda aquela multidão, e multidão mesmo, te passa na cabeça um filme. É um filme que passa na cabeça, porque tu te prepara pra estar ali. Existem toda uma técnica, diversos cursos. Uns dizem que tem que olhar só pra uma pessoa, outros dizem que não é pra se concentrar no público. Fato é que quando a bola rola e o juiz apita ali pra nós, tem que sair tudo direitinho. Tem que sair a voz, não pode errar o vocabulário. Esse bastidor é importante. E não é fácil, né, Gerson? Isso requer experiência. A experiência que eu tenho com o grande público, as pessoas pensam que é do rádio, da TV, mas o grande público mesmo que me deu foi Itapes. Comunicar pra um carnaval também é muita responsabilidade fazer arrancada numa escola de samba, ir num grupo tol. Então, pra nós da comunicação, é começar o verão com chave de ouro. E esperamos que esse ponto final seja lá no carnaval, com um grande carnaval, com a Lagoa TV, com notícias boas, e ver toda a nossa comunidade abraçando os eventos positivos aqui da cidade. Realmente, todos estão de parabéns.